Os meninos brincam na terra, porque na Praça Cristo Redentor, no setor Capuava, não tem nenhum parquinho para as crianças se divertirem. E quem sofre com isso são as mães. Sofrem muito, e elas também acabam sofrendo mais tarde, né? Agora elas estão brincando, mas depois o nariz escorre, dá uma gripe, né? Eles acabam ficando doentes. A reclamação também está nos cartazes e na ponta da língua dos moradores. O bairro Capuava existe há mais de 40 anos. A pracinha da igreja, como é conhecida, um dia já foi toda organizada. Teve gramas, flores, bancos, lixeiras. Hoje não tem mais nada disso. Bancos tem apenas dois, e a pista de caminhada está toda destruída. Essa dona de casa é moradora do setor há 25 anos. O sonho dela é que a praça tenha uma academia de ginástica. Meus vizinhos também, tudo, acho que ficaria feliz, né? As crianças também, os vizinhos para... né? Seria muito bom. Porque aqui não tem nenhum lazer aqui, ó. Seu Joaquim tem 80 anos e mora no setor há 30. Ele lembra que essa praça já teve bons momentos. Teve organizada há pouco tempo, né? Mas logo foi depedrando e foi acabando tudo. As árvores foram morrendo, foi caindo, as flores foram acabando. E agora eles vêm aí e arrumam aí, cavucam, mas o tempo está meio devagar. Os moradores dizem que até tentam fazer caminhada aqui, mas à noite não tem iluminação e nem segurança adequada. Tem muita insegurança, a gente não pode nem andar na rua aqui à noite, nem nada. Então assim, a tarde, durante o dia, está tudo com muita segurança e a praça ia ficar bem arrumadinha para a gente, né? Para as crianças da gente, para ficar mais bem arrumadinha para a gente fazer os exercícios, né? Queremos praça! Queremos praça!